Algumas das arenas do Parque Olímpico, localizadas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foram transferidas para o governo federal. O Ministério do Esporte passa a ser o responsável pelas arenas Cariocas 1 e 2, o Centro Olímpico de Tênis e o Velódromo. A pasta também vai custear a desmontagem do estádio aquático. A Arena Carioca 3 vai continuar sendo administrada pela Prefeitura do Rio, que pretende transformá-la em uma escola de ensino integral. A ideia é fazer com que o Complexo Esportivo faça parte da Rede Nacional de Treinamento de Atletas de Base e de Alto Rendimento e tenha uso compartilhado por projetos sociais e eventos. O objetivo inicial era que o Parque Olímpico fosse administrado por meio de uma parceria público-privada, mas o projeto não foi adiante. Dedicar esse espaço ao treinamento das equipes brasileiras, das seleções brasileiras, dos atletas de alto rendimento, das categorias de base e também com projetos de inclusão social e de iniciação ao esporte. Foi inaugurada nesta sexta-feira a Via Olímpica. O calçadão que corta todo o Parque Olímpico foi arborizado e ganhou jardins, quadras poliesportivas, campos de grama sintética e equipamentos de ginástica para adultos, além de uma pista de skate e parque infantil. Estamos entregando essa via, esse bulevar aqui, a Via Olímpica, que foi uma marca muito forte dos nossos Jogos Olímpicos. O prefeito Eduardo Paes e o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, inauguraram na Via Olímpica o Muro dos Campeões. O monumento é uma homenagem a todos os 2.568 medalhistas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. Obrigado. Obrigado.